Se uma estrela Cadente o céu cruzar E uma chama no corpo Me acender Vou fazer um pedido E te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos Tocarem lá no céu O universo vai todo Estremecer E as estrelas rodando Em carro a céu Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando Depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Mas se você é real Por que você não vem? Sonho de amor Quando os dedos Tocarem lá no céu O universo vai todo Estremecer E as estrelas rodando Em carro a céu Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando Depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe A lua sabe Que eu me apaixonei Mas se você é real Por que você não vem? Sonho de amor Eu te acho Deus te abenç어� Se eu me apaixonei A CIDADE NO BRASIL